Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor e eu tô aqui na Avenida Paulista, nesse dia trevoso, nessa chuva do caralho, na terrinha da garoa, e eu tô usando o celular pra gravar o som porque eu acho que não vai ficar tão bom, porque, né, vários carros. Vocês sempre me pedem pra eu mostrar a minha faculdade, como é que é, como é que é o curso, então, ó, minha faculdade tá aqui atrás, é, Casper Libero, é, eu não sei o que falar, ah, então, fica na Paulista, eu amo estudar aqui na Paulista porque tem várias coisas em volta, tem o MASP, tem a Casa das Rosas, tem quatro shoppings, nem amo shopping, e, enfim, agora eu vou entrar na faculdade pra mostrar pra vocês as coisas, mais legais. Música Agora aqui eu tô no escadão, e é aqui onde tem o acesso pra faculdade, aqui também tem o colégio objetivo, que fica aqui na frente, e eu quase nunca subo ou desço pelo escadão porque eu desço no elevador pelo térreo, que é ali no canto, né, é, preguiça de descer essa escada gigante. Então vamos entrar por onde eu sempre entro. Bom, gente, então, eu tô me sentindo muito estranho andando com isso, a gente vai entrar na faculdade, é por aqui que eu entro, aqui fica o Teatro da Gazeta, vem andando, menina, vem andando, menina, aqui fica o Teatro da Gazeta, e a Reserva Cultural também, que é um cinema, passam os filmes, assim, mais cult, e é isso. Música Agora a gente tá no quinto andar, no quinto andar é onde tem as salas de computadores. Tem duas salas, e cada sala tem, tipo, vários computadores, eu não sei quantos, e é aqui onde a gente vem quando a gente tem que fazer trabalho. Por exemplo, você tem trabalho de alguma matéria, daí você vem aqui no computador e escreve no Word o seu trabalho, faz a pesquisa, o computador é livre pra gente usar. E a gente tem um crédito de impressora, então todo mês a gente, é que a gente tem uma conta, que é o nosso RA, né, e aí todo mês a escola meio que deposita, sei lá, quanto ela deposita? Ah, sei lá, vai, uns 10 reais, assim, por mês, e a gente pode usar esses 10 reais pra imprimir as coisas que é ali atrás de mim, então é bem legal isso, porque a gente não tem que gastar com xerox, nem com impressão, nem nada. Esse andar é um andar de jornalismo, aqui do meu lado tem as salas, e no final do corredor tem a biblioteca, e eu acho que é isso nesse andar, assim, não tem nada demais. Ah, não, tem sim, tem as salas do iMac, eu tenho aula nessas salas, é, minha aula de design é lá, não, errei, é que assim, é, tipo, a gente tem aula de design, é design, né? Só que aí o professor separou a sala, então, tipo assim, metade da sala tem aula prática e metade da sala tem aula teórica, e eu tô na teórica e a Isa tá na prática, então ela que vai pra sala do iMac, mas próximo semestre eu que vou. Estão agravando, sabia? Aqui é o sexto andar, é o andar da minha sala, a minha sala é aquela ali, a última, e eu tô no segundo ano de publicidade, até agora eu não tinha falado o que eu tô fazendo aqui, eu faço publicidade e propaganda, eu tô no segundo ano. Bom, a sala tá trancada porque hoje é semana de palestra, é semana de publicidade, então por isso que tá trancada, mas, é, eu acho, pera, é, tá trancada. Já que a sala tá trancada, eu não posso entrar pra sentar na cadeira e começar a falar, eu sentei no corredor mesmo, vou falar aqui. Eu escolhi publicidade, eu não sei porque eu escolhi publicidade, pra falar a verdade, porque é muito difícil sair do colegial e já ter que escolher alguma coisa. Mas como eu já tinha o canal e tudo mais, então eu escolhi publicidade porque eu achei que tinha a ver, assim, que fosse me ajudar nessas coisas. Mas aqui na Casper tem jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e rádio, TV e internet. É uma das principais faculdades aqui em São Paulo de comunicação, só perde, na verdade não perde, assim, mas, tipo, empata com a ESPM e, vamos usar mensalidades, viu? A mensalidade ano passado era R$1.700 do meu curso, esse ano aumentou pra R$2.000, é bem caro, assim, né? Massas, o quê? Muitas pessoas sempre me pedem pra eu falar do meu curso, tipo, se eu gosto, se eu não gosto e como que é. E eu acho que ainda não é o momento certo de falar, porque eu só fiz um ano ano passado e que mês que a gente tá? Quinto, quinto mês, quarto mês, um ano e quatro meses da minha faculdade, sendo que tem quatro anos no total. Então, eu ainda não aprendi tudo que eu tenho que aprender, eu não, sabe, é pouco tempo ainda pra falar. Mas eu gosto bastante dela, eu acho, assim, muito legal os temas e as matérias. Tem várias áreas que você pode ir na hora que você for trabalhar, então, sei lá, eu não sei o que eu quero. Porque a publicidade é a base da comunicação, e a partir dali você pode meio que, sabe, ele abre várias portas, vai rir pê. Tem muitas coisas que você pode fazer estudando publicidade. As principais são, tipo, como é que é? Atendimento, Planejamento, Criação, Atendimento, Planejamento, Criação e, não lembro o outro. Mídia! Mídia! Então, o que eu faço na internet, eu acho que é mídia, né, tipo, mas é diferente. Quando você faz o curso, você... Ah, eu não sei explicar, gente, que explicação ótima é essa. Enfim, daqui, tipo, no final do ano ou ano que vem, eu faço um vídeo e aí eu explico melhor. Eu posso até entrevistar alguns professores, sabe? Então, esse vídeo aqui foi mesmo só pra poder mostrar a minha faculdade. E agora, surpresa, porque eu vou participar de uma palestra amanhã, é que tá tendo a semana de publicidade aqui na faculdade, e me chamaram porque eu sou youtuber, eu faço vídeo pra internet, e aí chamaram eu, a Mari Mun, a Maíra Medeiros e a Beca Pires, pra gente falar sobre publicidade versus internet versus a gente. Como é que a gente ganha dinheiro, como é que a gente faz as publicidades, enfim. E aí, eu queria fazer um vlog disso, mas eu achei que ia ficar só chato filmando o dia. Então, eu resolvi mostrar a minha faculdade e agora vocês vão poder ver como é que foi a palestra. Eu peguei os melhores momentos, assim. Então, beijo, espero que tenham gostado e... Não, eu vou me despedir depois. Toca palestra aí, DJ! Ah, não, eu queria dar um recado. Se alguém da faculdade ver esse vídeo, olha, me contrata aí. Se você assistiu a TV Gazeta, você já viu que às vezes passa propaganda da Casper na TV, e é sempre uma menina que tá fazendo de cabelo curtinho. Ela estuda aqui mesmo, e às vezes eu vejo ela no corredor e aí eu fico, tipo... Liga, ele tá tentando pegar seu trabalho, toma cuidado. Às vezes eu vejo ela andando no corredor e eu digo, meu Deus, lá é ela. E aí, ela é, tipo, apresentadora, assim, do comercial. Então, olha, vocês viram que eu falo super bem e me contrata. Pode começar. É pela ordem de chamada. Eu sei que eu tô nervosa. Aí, tudo é, olha, essa série 50 mil inscritos, tem vergonha. É, lógico, é a segunda vez que eu falo. Eu tô bem seguindo. É pra eu começar? Uhum. Tá, né? Queda mais velha. Então, precisa falar pra todo mundo que eu sou a mais velha, tenho cara de nova. Isso é o que vale hoje em dia, com licença, Luciana. É o seguinte, gente, a minha história no YouTube é uma história de amor, por favor, fala com a música que eu trouxe de romântico. Mentira, não trouxe nenhuma música. A história do YouTube foi o seguinte. Gente, eu fiz um canal no YouTube em 2010 e fiz um vídeo sobre a política de Guarulhos. Ficou, tipo, um felipinete. E ninguém entendeu a mensagem que eu quis passar. Eu não quero ser, não quero fazer vídeo no YouTube. E aí eu comecei a me envolver com a internet de uma maneira um pouco diferente, porque eu era professora de inglês naquela época, apesar de ser formada em publicidade e propaganda. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um Twitter que eu ensino putaria em inglês. Eu ensinava tudo de putaria. Posições sexuais, partes do corpo. E aí foi indo. E foi vindo, tipo, uma recuperação. Manda, olha, olha, legal, tá? E aí eu comecei a me aprofundar, a estudar e não tinha pós-graduação em redes sociais. E aí eu comecei a estudar mais o Twitter. E aí, o que que aconteceu? A Mari, ela falou assim, Maíra, eu tô ligada que você tá aí, né? No movimento das redes sociais. E eu quero ajudar com redes sociais. Me deu uma mãozinha, falou, vamos junta? Vamos. E aí ela começou a fazer o canal dela e me chamou pra participar de um vídeo. E foi aí que eu tava morrendo de medo, me cagando de medo de hater. Na verdade, tinha um monte de lover. Aí eu fiz, ai, gente, eu também amo vocês e fiz esse canal. E aí eu fiz a paródia Domingos Fá Louca. As meninas, tipo, começaram a compartilhar e compartilharam o intuito de falar assim, olha, amiga, ó, não vai ficar com aquele boy chatão, não sei o que. Eu me senti muito acolhida. E aí eu comecei a investir cada vez mais no canal. Mas, preciso falar o quê? Meu canal era uma bosta. E essa pessoa, essa pessoa maravilhosa falou assim, meu, pega uma câmera, pega uma luz, vai, vai, investe nisso aí. E, mãe, que tá dando certo. Também. Ah, caralho. Tá, então, eu comecei em 2013. Esse é bom dia de manhã. Eu tava no colegial ainda, tipo, no terceiro ano do ensino médio. E minha amiga tinha um canal porque ela fazia parte da galera Capricho. Então, tipo, tinha um canal, ela ficava fazendo tutorial de cabelo e tudo mais. Mas como ela era minha amiga, eu tava lá acompanhando. E aí ela acabou me apresentando mais canais na internet. E um deles foi o da Bruna Vieira, que ela era no blog depois dos 15. E eu me identifiquei muito com ela e com outras pessoas que ela me apresentou. E eu acabei pensando, tipo, ah, eu também posso fazer uns vídeos pela internet. No começo era bem ruim. Como todo começo, na verdade. Mas aí com o tempo você vai amadurecendo as suas ideias e seus pensamentos. Inclusive, o jeito que você, sei lá, grava e se profissionalizando, na verdade. E aí eu comecei a ficar conhecido quando teve aquelas pulseiras de elástico. Meio estranho falar isso. Mas enfim, eu fazia tutorial na internet disso porque tava na moda. E nos Estados Unidos, bastante gente fazia tutorial, tipo, ensinando a fazer alguns modelos de pulseira de elástico. E no Brasil não tinha nenhum. Então eu comecei a fazer. E deu certo, tipo, cada vídeo tinha 400, 500, 1 milhão de visualizações. E aí que eu comecei a ficar conhecido. Daí depois eu fui fazendo os vídeos normais. Eu abordo sobre temas. Tem técnico, tem tutorial. Eu sou mais conhecido pelos vídeos de viagem e tutorial, tipo, variados. E foi assim que eu comecei na internet. E tô aí até hoje. Não sei mais o que falar, depois eu lembro de mais coisas. Oi, gente. Ai, eu tenho vergonha, desculpa. Bom, eu comecei no Vine no final de 2013. Foi, tipo, muito nada a ver porque eu morava numa cidade interior. E umas amigas minhas começaram a fazer. E eu vi que tinha gente do Brasil no Vine. Pra quem não sabe o que é Vine, é uma plataforma nova. Que já tá nativa. E é vídeo de 6 segundos. Então, tipo, muita gente usava pra fazer piadinha. 6 segundos. Aí eu comecei como quem não quer nada. Tava de férias sozinha em casa, tinha nada pra fazer, né. Até hoje não tem. Aí comecei a fazer isso. Aí deu certo, né. Foi crescendo, crescendo. E o legal do Vine na época que estourou. É que se você estourava no Vine, passava pro Instagram, passava pro Twitter, passava pro Snap, pra todas as redes sociais. Aí teve uma época que eu já tava, tipo, estabilizada no Vine. Um pensador bom. E eu decidi criar um canal no YouTube. Porque eu pensei, ah, YouTube eu tenho mais tempo. É uma plataforma melhor, assim, e tal, né. Aí eu cheguei, tipo, gente, vocês querem que eu crie um canal? E eu tô, ah, eu criei. Inclusive, né, na época eu tinha arrumado treta lá na minha cidade. Que eu adoro treta. Sou do barraco. Osasco. Enfim. Aí, quem é de Osasco? Quem é de Osasco? Zona Leste. Guarulhos. 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 Não, Corinthians eu não vou falar disso não. Não abaixa tanto o nível. Aí, eu lembro que eu fiz o primeiro vídeo. Na época que eu mais bombei, assim, no Vine. Meu primeiro vídeo no canal foi sobre as treta, né. Sobre inimiga. Falando, ah, vamos, sempre na cara dela as falas. Aí o pessoal, tipo, ah, é, vamos. Aí o pessoal gostou. E aí o canal começou a crescer. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Pra mim foi muito assim, uau. Eu tinha só 16 anos, né. Hoje eu tenho 18. Mudou muita coisa, realmente. Foi um pum, assim, minha família não entendeu direito. Aí hoje estamos aí, né, o canal crescendo. Tive que mudar pra São Paulo por causa disso. E tô vivendo uma fase totalmente nova na minha vida. Só por causa da internet. Obrigada. Eu tô até ainda vindo. Que é mais ou menos a época que eu comecei a entrar em contato com tecnologia. Era uma época em que as pessoas adultas não sabiam mexer direito nos computadores. E eu já era uma pessoa bem de abrir e aprender a mexer sozinha. Eu fui a primeira fila, assim, a aparecer em programa de TV pra falar sobre... O que é expor a sua vida na internet. Tinha um programa que eu fui da Adriana Galisteu. Que tinha um cara falando assim... É muito perigoso vocês postarem sobre a sua vida na internet. Vocês não deveriam fazer isso. E a gente falou assim... Ah, eu não sei o que você é sequestrado. Você é nada do céu. É uma coisa muito questionada. O Marcelo Taz vira pra mim e falou... Por que você posta foto sua na internet? Você acha que você é famosa? O que as pessoas têm de interesse na sua vida? Você não é famosa, né? Era uma época quase sem se questionar na época. Mas enfim, eu acabei ficando famosa em 2006. Eu mirei capa da capricho. A galera ainda não sabia muito, assim... O que fazer com essas pessoas famosas. E aí acabou eu não te vi. Eu lembro que eu fiquei muito deprimida, assim... Foi péssimo pra mim. Eu entrei sempre numa bad, de verdade. Eu falei... Ah, foda-se. Então eu vou fazer o que eu não podia fazer. Porque eu trabalhava em segunda a sexta. Nunca. Nem feriado eu podia viajar. Eu viajei pra todos os lugares do mundo. Daí eu pensei... Bom, então eu vou voltar a trabalhar no meu portal. Aí a Maíra me ajudou muito. Yes, amiga! Hoje o blog que antes tinha 8 mil views por mês. Agora tem 2 milhões e meio. Conseguimos sucesso. É muito engraçado essas coisas de rede social e internet, né? Mas eu tô gostando aí de tudo que tá rolando. E acabam que vocês viram marcas, né? A Maíra é um já uma marca muito bem estabelecida. Com toda uma comunicação visual que a gente viu aqui. E vocês também entrando nesse processo. A gente queria saber um pouquinho hoje como as marcas de vocês, que são vocês mesmos, se relacionam com as outras marcas. Provavelmente no começo dos canais de vocês, vocês ainda não tinham um patrocínio. Então, eu pedi pra responder primeiro porque eu tô no começo do canal. Meu canal não tem nenhum ano. Então eu tô bem nesse momento em que algumas marcas me abordam e pedem pra fazer parceria, e pedem pra fazer coisas. E é meio maluco porque você sente que de um lado tem pessoas que querem se aproveitar. Tem todo um lance que você não pode desapontar as pessoas que te assistem, as pessoas que confiam em você. porque você cria uma identidade e você cria a sua identidade, dá um clique na pessoa que te assiste. Porque muita agência de publicidade acha que você é um baratinho ali. É muito mais baratinho pagar pra um youtuber falar de alguma coisa, às vezes nem paga, né? Mas é muito mais barato do que você colocar na Capricho, por exemplo. Que nem ela tá no começo, daí ela não tem... Tem agências que cuidam, tipo, da gente. Mas, por exemplo, quando a Maíra tá no começo, as marcas vão até ela e ela escolhe, ou então ela vai atrás das marcas. Mas quando você entra numa agência, eu, a Beca e a Maíra, a gente tá na IK, que é tipo uma agência. Tem várias marcas que trabalham com a IK. A tal marca quer anunciar o seu IK. Então eles veem quem é a IK, com quem a IK trabalha. E tipo, ah, eu gostei da Maíra, eu queria muito que ela anunciasse, tipo, o nosso produto ou a estreia de um filme. Quanto que ela cobra? E assim também que a gente ganha dinheiro, entendeu? Últimas perguntas. Igor, essa é pra você, da Natália, que te mandou um beijo. Ela pergunta, não sei se casado com ela, mas como você é 75 anos? Eu faço publicidade aqui na Casper. Eu escolhi o curso de publicidade porque eu já tava na internet, então eu achei que tinha a ver que pudesse me ajudar com as coisas que eu faço na internet. Eu sei que a maioria dos sonhos das pessoas da minha sala é entrar numa agência muito fudida, assim, trabalhar lá. Mas não é isso que eu quero, porque eu me sinto feliz fazendo o que eu faço na internet, entendeu? O curso em si é de várias coisas. Na forma de pensar, na forma de me organizar. Então, eu acho que se tudo der certo eu me vejo ainda na internet, trabalhando na internet. Eu não sei como é que vai ser daqui a 5 anos, talvez no YouTube, talvez em outro lugar, mas na internet. A Natália também pergunta, se vocês não fossem youtuber, o que vocês seriam? Estudante? Não sei. É porque, tipo, eu comecei na internet com 16 anos. E, tipo, quando você tem 16 anos, 15 anos, é muito difícil você saber o que você quer pra sua vida no futuro. Então, como eu já tinha 16 e comecei na internet, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse na internet. Porque eu nunca faria pra pensar nisso, porque eu já tava na internet. Sabe aquele lance do VASP, vagabundos anônimos sustentados pelos pais? Claramente eu, se não estivesse na internet. A internet que era pra mim, assim, ó, com uma puma, porque foi numa época que meu pai branco que você vai precisar ganhar dinheiro de algum jeito, você vai arrumar um emprego. Eu acho que, provavelmente, eu estaria fazendo intercâmbio agora, porque eu não fazia ideia do que eu queria fazer de faculdade. Eu escolhi publicidade também por causa da internet. Se eu não fosse youtuber, era mais engraçado porque eu não acho que eu sou youtuber, né? Eu acho só que sou uma menina que fala pra caralho. Eu ia estar falando pra cacete em algum outro lugar. Ah, eu já tava, né, no outro caminho. Eu comecei fazendo design gráfico, depois eu queria ter uma loja. Cheguei a fazer primeiro emprego pra teatro durante uns bons anos. Dá pra você ser tudo o que você quiser numa vida. Eu me inspiro em 9 e 20, cerca de pensar bem baixo. Mas eu penso, eu acho que dá pra gente fazer muito mais coisa do que uma proposta. muito obrigada, pessoal. Não tinha a forma mais brilhante de encerrar essa semana de publicidade e propaganda com quem realmente ele fala sobre publicidade e propaganda. Que não é dentro de uma agência de publicidade com um bando de gente de terno e gravata que a gente vai falar de publicidade. É desse jeito que a gente vai falar de publicidade. E esse é o futuro de vocês. Não achem que falar de publicidade é falar de cifras e dinheirinho bonitinho. Falar de publicidade é isso aqui. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Aplausos! 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 Obrigado.